O segundo beijo foi a menina veio me beijar, eu não sabia o que fazer muito. Eu fiquei assim meio parado assim, viajando nas ideias né, aí ela me beijou né, ela me beijou, aí ela parou de beijar, me olhou assim e deu risada. Ela percebeu que era meu primeiro beijo, ela deu risada, ela parou, deu risada e depois ela nunca mais quis me beijar né. Ficou nervoso demais, deve tá namorando sim. Mano ó, se vocês mandarem esse clipe pro povo metaforando pra ele tentar me metaforar, olhando meus músculos faciais, eu vou só ficar fazendo assim ó, quando eu ficar falando alguma coisa. Quando eu falar alguma coisa eu vou fazer assim ó. E aí gente, sabia que eu tô namorando? Sabia que eu tô namorando? Sabia que eu tô namorando gente? Hã? Hã? Sabia que eu tô namorando? Quero ver ele analisar essa, analisa essa aí. Onde é que eu tô? Posso te enterrar? Quer outra, quer outra? Tá aqui xuxa. É... Bomb, bombe. Gasofilácio ali, eu não sei aquele nome ali. Pode ter um meio também, aí não bom que você pode. Bombe, espé. Nossa senhora, se ganhar mano, é sem maldade. Mano, 50 gift subs aí. Stop blowing my mind 50 gift service Now it's falling Now I'm ready to kill 2 Nice Oh my god Nice, manda lá Manda lá os 50 pra mim Please release VSM To the Major win He was 13 He was wrong I also use to hack Gunbound at that age But now we have grown Up and are God At the game Which out Whoever never Was wrong to lose The first stone Nunca errou atira a primeira pedra Ai morri Quer bang for 2? Baga 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 É em 2 em 2 Flash em 2 Em 2 significa 2 segundos em 2 segundos Não foi não Que eu mostro aqui na demo Ah cara você ta nos EUA foi 2 segundos Não vai mais fazer O cara sério ele meio que deu a info De que ele tava de Eagle Beleza KN já matou 3 E ele vai Ele foi Toma Meu Deus Ah você joga hein KN Você joga demais Sim Que que é isso ai Vem 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 O pior que ele jogou demais O pior que ele jogou demais Mas ele ta em uma posição Que ta suave ali no carro CK meteu o louco Tô louco da vitória Calma É agora É agora O verdadeiro falou O verdadeiro falou Bala neles Bala neles Bala neles Bala neles Bala neles Acabou Acabou Vai 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 Paulinho Vai Paulinho Vai Paulinho Queima Paulinho Queima Paulinho E vamos Para 3 senhores Não rasquei a toa Olha ai Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Pega a minha aqui Nossa ele matou na esboca Ele matou na esboca em um lugar Boa Bina Bora TRK Traz esse clutch pra gente TRK Bora Ponceira Brasileiro Bora Ele não vai Beleza Ele é baroto Ele não vai Ele já sai ó Já deixou em choque Não foi de novo Ele joga viu Ele joga Ele joga viu 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 Certo tá ai Comentei ai Tá bom Murilovi Espero que você não fique triste não Nem ela tá bom Que ninguém fique triste tá bom Que vocês ficam felizes Possa namorar ai por mais uns 5 anos ai Né 5 anos de namoro é bom já Já tá bom demais né 5 anos de namoro né Porque todo casamento acaba tá bom Não fica achando que vocês vão se casar e ser felizes para sempre Que isso é mentira tá Isso é coisa dos De filme de Hollywood tá bom Como vocês não estão Contracenando no filme de Hollywood Daqui uns 5 anos acaba Mas você vai ter uma memória boa E ela vai ter uma memória boa também E vocês pode sair quando acabar Um falando bem do outro Nossa foi maravilhoso Aquele cara é um Léo e VSM Cara gostei demais do jogo dos dois Jogaram muito bem cara O VSM trouxe uma solidez ali nesse rosto E cara Primeiro jogo contra o Astralis Achei impressionante velho Acho que tipo O cara foi testado O primeiro mapa inteiro Eu só vi ele tipo Deixar de matar o dele assim Numa situação que dava pra matar Uma vez tá ligado O cara tava sempre pegando um Outra vez pegando dois Muito sólido Jogou muito bem Olha lá Os meus armas estão no replay Nossa Eita Caralho Eita Tá tendo bastante rage hein cara Não sei se o Evo Não sei se a Prima sempre jogava assim Lá cara Então Sim Eles vão ter quase nenhum dinheiro aqui Uh Megask no quarto Ele foi flashado Ninguém podia vê-lo E lá está o spray Big double Continua Um quarta Ele tem os todos 30 segundos E a bomba vai estar subindo Um bom tento de Dupree Não é um bom tento de tudo Sip Lindo para um double Mas não vai importar 15 health left Em uma 1 vs 2 E eu não sei como Ele vai possivelmente Vai entrar aqui E ir para esse retake Vai ser tão difícil Ah não Absolutamente impossível Eles dão ele O nome dessa skin Monster Call In Jeep Hammerhead É Hammerhead De skin eu manjo velho De skin eu manjo Pode deixar Vocês escolhem o que vocês quiserem Ah mano Eu abro o caixa Eu abro o caixa todo dia aqui Fih Olha lá Olha lá Que indivíduo Ele sabe Ele sabe Ele sabe A cara já falou O cara está aqui comigo Toma Jogou bem E agora Hum Hum Aquele silêncio Para deixar o Henrique tenso Que isso Meu Deus PSM Que round velho God God Pode vir aqui Foi para a Europa Ficou um tempo na Europa O moleque é da hora E aí Tem o VSM Não tem nem como falar do VSM Tá ligado Eu acho que é uma pena o que aconteceu com ele Uma pena Espero que um dia isso consiga ser revertido Porque eu acho que o moleque é muito talentoso Então não só torço por ele Pelos jogos que ele joga Pelo campeonato que ele joga Mas por ele Mano tirar esse ban dele E ele poder Deslanchar Saca? Pelo menos ter a chance Tá ligado? De poder deslanchar Vai entrar pro Fallen Informations Fallen Insider Tô aceitando Tô aposentado Também Olha lá A gente chamou de aposentado? Cara de pau Calma aí Pô Oi Calma lá Mas o Tiburcio Ele é o Fallen Brasileiro Viu Fallen Eu não falei que tu ia aposentado Não Você mandou também No final Tica que eu também estou Não O Tiburcio Ele é o Fallen Brasileiro João 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 Aperta M E entra de TN Aê Mandou Meu Deus do céu Mount Você é imbecil O Mount É um dos caras mais burros Agora vazou o Discord Pra geral Parabéns Mount Vou falar um negócio Eu nunca botei delay Eu nunca fiz nada de especial Tá ligado? Porque mano Eu me divirto O Lindinho Ele tá jogando lobby Level 3 Na GC E ele tá com a câmera dele Em cima do mapa Ele acha realmente Que o cara level 3 Da GC Ele consegue jogar Um bom CS E ainda ficar olhando Pra uma segunda tela Pra ver o mapa Da stream do Lindinho Pra descobrir onde Tá ligado? Se eles esperam um pouquinho Mano Ia ter dois ali E eu acho que apagou Ainda na smoke deles Que é aquela smoke Um pouquinho mais avançada Que o CR faz Galhar forte Um X3 Galhar forte É forte a galhar dele Hummm Ó a movimentação Opa E tá com 26 O Yuri Opa É a W É a W 44 HP Ele já girou rápido Ele já girou rápido Ele já girou rápido Nossa mano O cara tava ali Eu achei que era o cara O Henrique Ele tá de pistola Ele tá de pistola Só que ele tem que dar dois tiros Ele tá achando que ele tá zerado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus TRK velho Mas faz parte assim Alguns mapas Cabem bem Você trazer uma coisa Mais preparada O estudo do adversário É importante A gente tem uma tendência Nossa olha o Art Que pecado do Art Ele teve a chance De matar os dois E não pegou nenhum Os cara apareceram junto O TRK Sobrou com 20 HP 1 e 23 Mas os cara seguraram bem Seguraram Nossa senhora 14 a 9 Ih que? Que isso? Que isso? Vem na minha Vem na minha Vem na minha Opa Ó Comunicação profissional Vem na minha Vem na minha Vem na minha Vem na minha Comunicação profissional Olha ali velho Mata logo Vai fazer graça Vai fazer graça Vai fazer graça Drop a pistol Drop a pistol Drop a pistol Drop a pistol Meu Deus Vai virar Ele vai virar Cauê Caíque Meu Deus Apareceu até o pezinho Deu 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 bastante dano Meu Deus De novo ele hein Ih deu o VSE Deu tempo Deu tempo Deu Tá iluminado mano Tá iluminado Nossa deu tempo 14 a 4 VSE Meu nome Não paro por nada Sigo aqui Dando muro Em ponta de faca Vazio por dentro Caço algo que valha Acho que enfim Encontrei uma entrada Então eu Não paro por nada Sigo aqui Dando muro Em ponta de faca